. Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher, porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. É muito complicado, eu acho, para uma mulher, porque ela já cresce com os abusos. Acaba sendo meio insuportável também, não é? Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Dentro da minha casa, eu aprendi que o meu peso era um problema. O homem, até então, observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. Eles acham que a gente não precisa de útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com o meu útero? É uma deformação profunda. Mas eu acho que exatamente existe essa designação, assim, da carne e do corpo como sendo o mesmo. Matando o ser que está ali dentro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?